A céu de Chopinzinho foi até Foz do Iguaçu para mais um confronto da Série Ouro. Mas na tabela entre Feitós e Raul, cruzamento para Dudu fazer Foz Cataratas 1x0. O Chopinzinho reagiu, tabela entre Mazeto e Matheus. No fundo, cruzamento para Mazeto empatar 1x1. Na segunda etapa, o Foz tentou a jogada, mas só o Salles roubou a bola de Pajé e ela sobrou para Matheus virar o jogo. O Foz reclamou de falta, o lance seguiu e a céu ficou na frente, 2x1. Depois, Matheus perdeu a bola para o Wellington, que na frente de Hulk encobriu o goleiro. Belo gol do Foz, 2x2. Na reta final, Matheus foi desarmado e Dudu avançou para fazer o gol da vitória do Foz. 3x2 no Costa Cavalcante. Na tabela, a céu segue em primeiro do grupo A e o Foz vem em segundo.